Distribuição Graça Filmes O Dinheiro Não É Tudo Versão Brasileira VanMarc O Dinheiro Não É Tudo O Dinheiro Não É Tudo Quatro? Eles estão loucos, deveria me levantar e ir embora agora Tudo bem, fica calmo Honestamente, a nossa oferta é muito boa Meus clientes querem quatro Deixando meio milhão como capital pra vocês É o nosso acordo Não Richard, por favor, sente-se Vou mostrar aos meus clientes Não sei se vão aceitar Mas vamos ver Conta tudo Precisa de alguma coisa? Escuta Quando o Bill e a Nora saírem Apareça no meu escritório Diga exatamente essas palavras E depois feche a porta Seus clientes estão indo embora Claro Precisa de mais alguma coisa? Não Ainda não Então? 3.5 milhões Nós já descemos pra quatro Ele vai quebrar a gente se concordarmos com esse valor Confia em mim? Nós sabemos que você está se esforçando ao máximo pra fechar esse negócio Mas esse Richard está tentando tirar vantagem da gente Eu sei É por isso que se confiarem em mim Farão exatamente o que eu disser a vocês Em dez minutos eu preciso que vocês se levantem Passem em frente à sala de reuniões E saiam pela porta Não estou entendendo Estamos no meio de uma negociação Confie em mim Já fizeram algo sem saber o que esperar do resultado? Esperem dez minutos e vão pra casa A próxima vez que ouvirem minha voz Estarei ligando para parabenizá-los Entenderam? Na verdade não Bill Vamos fazer o que ela nos pediu Ótimo Dez minutos Eu te ligo depois Então? Temos um acordo ou não? Qual é a sua com esse papel? Não podemos conversar o que eles disseram Nós temos um acordo ou não? Você é louca Eles são loucos Quatro ponto dois milhões O que está acontecendo aqui? Fizemos uma oferta justa e eles sobem a proposta? Meus clientes estão cansados desse cabo de guerra Eles me disseram que se não tivermos um acordo em dez minutos Encerrarão a conversa Não acredito em você Não acredito em você Três ponto sete milhões é muito dinheiro Quem é que daria as costas pra isso? Seus clientes estão saindo Eles estão indo embora agora Acho que isso significa que não temos mais acordo O quê? Depois de todo o trabalho e tempo que investimos aqui? Vai Vai atrás deles Como expliquei a vocês Eles disseram que se eu não voltasse iriam embora Megan Os seus clientes estão saindo Então tudo bem Quatro Quatro e nós fechamos hoje Agora por favor vá pegá-los antes que vão embora Por favor vá até eles E diga que levarei a papelada hoje à tarde Ok Foi um prazer Obrigada E parabéns por essa grande compra Fechei o acordo dos Smiths Ótimo Já estava na hora Envia isso aqui pra mim E você venha comigo Eu quero que conheça um pessoal no meu escritório Estou ansioso Megan Gostaria de te apresentar os irmãos Yakamoto Kana e Hoshi Yakamoto Senhores Essa é Megan Dohert Konnichiwa Konnichiwa Noan Subor Shikano desu Ela ficará à frente do projeto do cassino de vocês Senhor Whittaker Temos muitas questões em nosso projeto Eu entendo Megan é a melhor funcionária que eu tenho na firma Revisamos nossos planos de negócios Para incluir imagens da nossa extensão da terra em Mojave Tenho antecipado esses planos já há algumas semanas No nosso próximo encontro Teremos um esboço identificando o potencial de lucro Riscos e fatos subjacentes do seu investimento Foi bem diferente Pra não dizer outra coisa O seu trabalho já terminou por hoje Tudo pronto pra hoje? Decoração pronta e os garçons começam a servir às oito Todos sabem que tem que ir na sua casa ou vão morrer pelas mãos de Megan Dohert E a Valentina não sabe de nada Acha que estamos fazendo sushi Ouvi dizer que está tentando fechar negócio com o cassino dos irmãos asiáticos Você ouviu, é? Em breve saberemos Tenta sabotar a nossa empresa por anos Isso não vai funcionar Não desistiremos Ai, eu tô louca pra mostrar pra ela minha roupa nova Como sempre, né? Tá querendo dizer que eu sou egocêntrica? A mesma amiga egocêntrica que se matou pra arranjar um emprego pra você na firma? Como você esquece rápido? Só lembra de uma coisa, Randolph Eu estou em primeiro lugar naquelas terras Eu vou executar uma hipoteca no sábado Na segunda, os irmãos asiáticos vão estar batendo na minha porta É do escritório Alô? Megan, preciso que venha aqui hoje Hoje? Não, não Hoje é a festa da Valentina Senhor, está bem Estarei aí às seis horas, senhor Tchau Eu consigo passar na Jason de Beverly Hills Antes de encontrar com o senhor Whittaker Quero comprar algo especial pra ela Então, como tá a firma? Fechei um grande negócio hoje Sério? Meus parabéns Como está a sua concessionária? Tá ótima Esta é fabulosa Tenho que levar um presente pra minha amiga Ai, maravilhosa Tem algum novo investimento bom pra me indicar? Um dos meus clientes está pensando em abrir um lava-rápido automático Hum, parece interessante Eu tive um ótimo retorno no investimento de carros exóticos que você me indicou Quanto custa? Pra você, oito mil É o preço normal, qual é o meu preço? Tudo bem, eu faço por sete e quinhentos Para, sete mil e nós fechamos Fechado E quanto está aquela ali? Aquela ali normalmente está saindo a dois mil, mas faço por mil e quinhentos Pode colocá-la junto? Claro E como vai a Ferrari? Rápida Sabia que esse é o único carro que eu não tenho na minha concessionária Então se algum dia quiser vender, me avise, por favor E deixar todo o meu orgulho pra trás? Nunca Jason, você sabe que eu jamais faria isso Deserto de Mojave Cinco mil acres do deserto de Mojave Nós vamos construir um casino resort Incluindo campos de golfe Com um country club E qual é a pegadinha? A família Grahan é dona de mil acres Bem no meio dos cinco mil Os irmãos Yakamoto vão precisar deste pedaço de terra Para a construção do casino Mas este pedaço de terra está devendo hipoteca Mas o dono, o senhor Eden Grahan, não está ajudando Então A propriedade irá a leilão no próximo sábado E isso não nos dá muito tempo Eu sei Esse cara se nega totalmente a vender E é por isso Que eu preciso que você vá até lá E converse com o senhor Eden Grahan Megan Depois que fechar este caso Nós dois poderemos celebrar juntos Meu sonho se tornará realidade E adivinha quem está na fila para me substituir Oi Valentina Desculpe ter perdido a sua festa Você não perdeu Nós estamos aqui agora como deveríamos estar Os três melhores amigos curtindo uns aos outros Sabia que sairia tarde quando o chefe pediu para ir ao escritório Nós já sabíamos disso Decidimos esperar por você Ai gente, mas que fofo Eu estou achando como se fosse o meu aniversário Toma Ai meu Deus, olha só esse bracelete É muito lindo Tudo bem, abre Você gostou? Eu amei Muito obrigada Olha o que o Adam me deu Ela é maravilhosa Gastou seu pagamento todo nela? Bem, não todo, mas grande parte dele Oi mãe Finalmente te encontrei Deixa eu falar com ela Mãe, amanhã eu te ligo Mas era para você ter me ligado ontem Boa noite Eu te amo Ela é muito sem noção mesmo Tem o maior acordo da minha vida e ela quer jogar conversa fora Não seja egoísta Ela é a sua mãe Não pode dar a ela dois minutos do seu dia Dois minutos que vão virar duas horas Minha cabeça está cheia com as questões do Yakumo Olha Megan, desde que eu te conheci Você só se importa com o seu dinheiro e com sua carreira O que vai acontecer quando tiver 60 com a tia Emma? Você vai desejar que alguém te ligue ou vá te visitar e adivinha só? Vai estar totalmente só Você tem a mesma idade que eu Mas eu amo minha família Um dia eu Pretendo relaxar e ter meus filhos Então quando eu envelhecer Teria alguém para me amar Olha só para você Você não namora ou tem amigos além de mim e do Adam Está tarde E eu preciso me preparar para a apresentação mais importante da minha vida Que é amanhã Opa, uma grande apresentação amanhã Vou pegar meu computador para poder ajudar Você sabe que eu estou certa Vamos jogar God's Country no Google e ver com quem a gente está lidando O que a gente tem aqui? God's Country não é apenas uma fuga É um porto seguro para aqueles que precisam de uma pausa Situado no meio de mil acres Nós oferecemos as melhores caminhadas Camping Administrada pelo Ministério Eden Graham Segunda geração Boa noite Vamos, vamos Vamos, vamos Eles já chegaram? Mega, cadê você? Eles já chegaram? É, eles já chegaram E o chefão já está entrando com eles na sala de reuniões Por que não me acordou? Eu tentei te ligar a manhã toda Eu coloquei as papeladas do Richard aqui na sua mesa Tá bom Vá até lá e ofereça chá ou uma xícara de café Distraia eles Espera aí, quer que eu entre na sala de reuniões? Mas eu... Eu não tenho tempo para perguntas Só entre lá Tá, tudo bem Não, lógico Projeta, claro Megan está a poucos minutos daqui E pediu para que eu oferecesse a vocês algo para beber Um café, água ou chá? Diga a senhorita Dorothy que preferíamos a presença dela ao invés de uma bebida Mas, já que está aqui, pode trazer um café É claro, senhor Mas então, vou precisar Já estão esperando você Eu enrolei o máximo que eu pude Aqui estão os documentos Oi, peraí Senhores Obrigada por virem Podemos falar de negócios? Examinamos o seu projeto e fizemos uma projeção para os próximos dez anos Tendo em mente a taxa de crescimento na área circundante de Mojave Não vemos o seu cassino como um jogo só para adultos Mas, na verdade, vemos um portal de entretenimento Vislumbramos o potencial de lucro para um percentual de 40% ao ano Seu investimento, ao longo de dez anos, vai resultar num lucro líquido anual de 2 milhões de dólares E em oito anos, com esse lucro e mais os arrendamentos de juros Seu investimento estará totalmente pago Nós, da Whittaker Associates, gostaríamos de nos juntar aos irmãos e a Komoto Para transformar o deserto de Mojave em um dos cassinos mais impressionantes da América A Whittaker Associates é uma das organizações financeiras mais qualificadas Para transformar o sonho de vocês em uma realidade Obrigada Excelente, excelente Me desculpe, poderiam traduzir para mim? Eu só parabenizei a senhorita Dorothy pela sua apresentação Obrigado Obrigado Que maravilha, você viu a cara deles? Eu vi, sim Ganhamos eles de verdade Sabe, Megan, que eu não faço elogios assim, mas você hoje foi excelente Foi muito boa Mas, antes de nós comemorarmos, ainda temos... E eu estou atrasado Me acompanhe até o carro, venha Olha, não vamos perder tempo com isso Eu quero que vá o mais cedo que puder amanhã Peça para o seu assistente ligar e agendar uma reunião Megan Não atire pérolas a porcos Deixe claro que está lá para negócios e que nada Eu disse nada vai parar o Mojave Eu vou ter que ser associados de fechar esse negócio Desculpe, mãe, estou cheia de trabalho As coisas devem estar indo bem Porque eu recebi mais um cheque pelo correio O que está fazendo? Ah, toda semana a igreja coleta doações para levar comida aos idosos Por isso eu estou indo para casa de repouso Com algumas caixas Afinal, em alguns anos eu estarei lá Mãe, faz eu me sentir culpada Você deveria Quase seis meses que eu não te vejo Sabe que dia é semana que vem? Não, mãe O que tem semana que vem? O meu aniversário, Megan Escuta Passadena não é tão distante de Los Angeles Então eu não vou aceitar nenhuma desculpa Eu não quero nenhum cheque seu Eu quero estar com a minha filha No meu aniversário Tá bom, mãe Eu vou estar com você no dia do seu aniversário Eu prometo Promete mesmo? Eu prometo, mãe Ah, eu estou tão feliz Eu vou te ver finalmente Eu te amo, filha Também te amo, mãe Eu te amo, filha Ah, eu te amo, deception Eu te amo, filha Eu te amo, pessoal Eu te amo, port ATM Eu te amo, mãְ me Eu te amo, Oxus Eu te amo, filha Fala, Adam. Megan, e aí? Olha só, o chefão pediu pra eu te dar uma ligadinha. Ah, não, ele tá vindo. Quero falar com a Megan. O que ele quer falar comigo? É sim, senhor? Não, Adam, espera. Megan, espero que já esteja a caminho. Sim, senhor, devo chegar lá em algumas horas. Ótimo, me escuta. Os irmãos já acabam. Outros estão agendados para voltar à cidade na quinta-feira para finalizar tudo. Estou contando com você, estou dependendo de você pra cuidar disso. Claro, eu planejo. Meio, faça. Me ligue assim que terminar a sua reunião. E não saia do lado de... De até que ele assine todos os documentos. Tchau. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Vou mostrar aí. Eu vou fechar o negócio, me tornar sócia e obrigá-la a se aposentar. Mas onde... A senhora precisa seguir umas 10 milhas e virar à direita na bifurcação. Presta atenção para virar à direita e não à esquerda. Quando virar, é só seguir a estrada toda e a senhora chegará lá. A direita... Senhora, a minha caminhonete que voe. Beleza. Jesus, ah... Não... O que é isso? Não, 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 não. Desculpa, madame. Não toca no carro. Ô, madame, não é todo dia que uma Ferrari aparece aqui? O que é isso? Oi, o meu nome é Lene, eu sou responsável pelas atividades. Sei. Desculpa, como é que era o seu nome? Eu ainda não falei. Olha, eu tô aqui pra falar com o senhor Graham. Ele tá por aqui? Tá sim, ele tá sempre por aqui. E você pode chamá-lo pra mim? Eu já volto. Tá na escuta, o senhor Graham, tem uma mulher aqui com uma Ferrari. De onde ela é? Meu nome é Doherty. Como é que é? De onde ela é? É, o senhor, a Dohermi, ele quer saber de onde a senhora é. Doherty. O meu nome é Doherty. Sou da Whittaker Associates. Hã? Whi... Desculpa, madame, é que eu não entendi o que a senhora... Senhor Graham, aqui é Megan Doherty. Trabalho na Whittaker Associates. Meu assistente ligou ontem pro senhor. Senhor Graham? Ô, madame, madame. Senhor Graham? Madame! O que foi? É, é que, pra falar com o senhor Graham, tem que apertar esse botão vermelho aqui. Onde é o escritório dele? Onde fica o escritório? Que competência. Uh, esse cara é demais. Legal! É um carro bem caro. Senhor Graham. Me dá um abraço. O quê? Isso. Dorit, Megan Doherty. Prazer. Esse é o pastor Tinsley. Como vai? Pastor, o que acha? De tirar o fôlego. A igreja do pastor Tinsley será nossa hóspede por uma semana no acampamento. Senhor Graham, tem algum lugar onde possamos conversar a sós? Ah, é claro. Tem, por aqui. Por aqui. Eu vou direto ao ponto. Como sabe, somos o segundo credor interessado em sua propriedade. O senhor Whittaker me pediu pra falar a respeito de sua propriedade e seu estado atual. Sua propriedade está pronta para ir a leilão neste sábado. Nós não queremos correr o risco de alguém tentar comprar o imóvel. Estou aqui para fazer uma oferta e fecharmos o negócio hoje. É engraçado. Eu falei com alguém do seu pessoal outro dia, e agora o senhor Whittaker está enviando alguém para me apadrinhar? Senhor Graham, não vim apadrinhar ninguém. Eu vim fazer uma oferta em dinheiro sério. Uma oferta que é mais do que justa. Olha, o senhor está cheio de dívidas, cheio de contas para pagar. Nós só queremos ajudar. Tudo o que tem a fazer é entregar o poder de suas terras a nós. E o resto é conosco. Senhorita, eu posso estar com a minha hipoteca atrasada, mas Deus está no controle, e eu creio que Ele vai nos livrar desse buraco financeiro que o seu banco nos colocou. Senhor Graham. Sabe alguma coisa sobre esse lugar? Ou só está aqui para ganhar uma comissão? Estou aqui para te fazer um favor. Vem comigo. Eu vou levar você para dar uma voltinha pelo campo. Um tour não vai mudar a sua situação. Vamos, o que tem a perder? Eu sou a segunda geração e proprietário dos Campos Graham. Meu pai era pastor, então usei essa terra para me reconciliar com Deus depois de ter me rebelado contra meu pai quando eu era jovem. Olha só. Eu adoro esse lugar. Não há nenhum lugar como ele. Nosso ministério é muito conhecido, como sei que seus condomínios são. As igrejas não podem mais ofertar como faziam, ou pagar mais para as crianças, então isso acaba afetando gente como nós. Megan pode dizer a Whittaker que eu tive que recusar a oferta. Negócio são negócios. Pode orar o quanto quiser ao seu Deus. Qualquer hora, dia ou noite, mas o nosso banco vai ter essa propriedade. Me leva de volta para o meu carro. Megan, escuta só. Eu creio que Deus vai resolver essa situação, e todas as coisas serão águas passadas. Então, fique aqui por seis dias e veja o que fazemos aqui. Veja como Deus age aqui. E se mesmo assim, você, por acaso, não achar que esse lugar é realmente importante, eu assino um acordo. Antes das terras irem para leilão, você pode pegar sua comissão. Escuta, aceita o cheque, pega o seu pessoal cristão e vai construir uma igreja em um outro lugar. De preferência próximo à civilização. Senhorita, eu sei que, enquanto não colocar minha assinatura naquele documento, eu tenho a chance de lutar e salvar o que é meu por direito. Não. Não acaba até que Deus diga que acabou, e Deus ainda não me disse nada. Então, por que eu ficar aqui durante seis dias faria qualquer diferença no tempo ou em não assinar esse negócio? Você vai ver o que nós fazemos aqui com seus próprios olhos. Talvez você entenda por que eu estou disposto a colocar minha fé em Deus e lutar para manter meu acampamento aberto para ajudar as pessoas. Para você, isso não passa de um negócio. Mas para mim, é minha vida. Se quer mais dinheiro, posso ligar para o Sr. Whittaker e aumentamos a oferta. Já tem a minha oferta. Seis dias e eu assino. Essa é minha promessa a você e a Deus. Uma condição. O acordo fica só entre nós dois. Não conte para mim. Não quero que as pessoas daqui julguem você ou a tratem de forma diferente das outras pessoas que vêm aqui. Tudo bem. Fechado. Eu só preciso fazer umas ligações. Sim, sim, não. Megan. Precisava me dar um susto desse? Me desculpe. Vamos ter uma reunião em cinco minutos. Olha aqui, sobre esse acordo. Eu preciso ligar para o meu escritório e também preciso ir para casa pegar algumas roupas porque as únicas que eu tenho são as que eu estou usando. Tem algum telefone que eu posso usar no seu escritório? Cinco minutos. E deixe suas coisas no carro. Ninguém vai mexer em nada. Cinco minutos. Será que ninguém ensinou a eles que é feio ficar encarando? Ei, ei. Megan. Megan, por que não se junta ao pessoal da nossa igreja, a nossa convidada especial? Talvez possa falar um pouco do que você faz. Eles amaram seu carro. Claro. Tanto faz. Obrigado. Acho que alguém não leu o folheto com sugestões para roupas. Sou Jacob. Todos me chamam de Jake. Bom, Jacob. Pode me poupar dos seus comentários indesejáveis. Vi que entrou aqui com o meu pai e imagino que, pelo jeito que está vestida, não é de nenhuma das congregações. Então, por que está aqui? Estou aqui pela mesma razão que todos estão, para encontrar luz. Não sei quem você é, mas... Espera aí. Você disse que ele é seu pai? É. Eu cuido desse lugar com os meus pais. Faço parte do conselho daqui. Me desculpe. Sou Megan Dohert. Olá, pessoal. Bem-vindos a God's Country. Eu quero que se esqueçam de todos os problemas que tiveram no seu dia. As preocupações, principalmente seus videogames, redes sociais e... seus telefones. Estou aqui para relaxar, para fazer amigos e para descobrir o verdadeiro amor em nós e descobrir o amor do Espírito de Deus. Antes de começarmos, eu quero que se vire para a pessoa que está do seu lado e dê nela um belo abraço de boas-vindas. Ai, que bom! Megan, eu quero apresentar minha esposa, minha grande companheira há mais de 25 anos, Carolyn. Ela é a Maisona, a grande cuidadora do acampamento. Então, se você ficar doente, se for picada por um bicho ou... Bicho? Para com isso. Ele só está brincando. Se estivéssemos no verão, tudo bem, mas nessa temporada não temos esse tipo de problema. Bom saber. É, a Megan, essa é a Jerry. Ela também faz parte do conselho. Ah, oi. Você é modelo? Você é tão bonita. Você deve estar cheia de dor com esse salto alto. Jerry vai pegar um sapato confortável para ela. Provavelmente vai ficar grande, mas... vai dar um bom descanso aos seus pés. Eu só quero ir para o meu quarto, abrir meu notebook, fazer algumas ligações e ficar quietinha lá. Megan, você estava perdendo o foco do que nós fazemos aqui em God's Country. Que seria? Você vai ver. Enfim, bem-vindo a bordo. Está na hora do nosso pingue-pongue. Calça? É pra você. Claro. Então tá. Eu vou deixar aqui, tá? Vou mostrar seu trailer. Vai. 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 Eu vou deixar aqui, tá? Eu vou deixar aqui, tá? Se inscreva no canal 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 Eu te espero aqui E aí E aí E aí Preciso de um minuto da sua atenção Você está satisfeita com o seu corpo? Você gostaria de eliminar essas gordurinhas? Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí Eu procurei E aí 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 por cento natural por isso não tem nenhuma contra indicação os dados para contato ficaram aparecendo na sua tela pelos próximos 15 segundos e e é e é e é e e é e é e é e é e e é e sim não pode sentar até acabarmos a oração Vamos curvar as cabeças E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida Aquele que vem a mim não terá fome E quem crê em mim nunca terá sede Amém Agora podemos comer Beleza, olha só pessoal Lembrem-se que cada grupo tem a sua própria lista de tarefas É muito importante que o grupo esteja unido para fazer um bom trabalho A primeira atividade é uma trilha de 3 quilômetros até a quadra de tênis Então vamos lá, é com você, ligão Peraí Tá tudo bem? Eu não tô vestida pra uma trilha de 3 quilômetros nessa mata Se eu fosse a senhora, ia ficar mais preocupada com as cobras Calma, eu tô brincando Eu vou te ajudar Tranquila Então, vamos pra trilha Sim, senhor Aqui é a Megan, deixa o seu recado Oi Megan, tá sumida há dois dias já Nós sabemos que quando tá fechando um grande negócio Você para de se comunicar Mas você perdeu o nosso final de semana juntas E você não é essa Tá bom? Me liga Grupo 3 Já devem ter percebido Que não temos raquetes de tênis aqui Mas temos Isto Essa não Não basta essa trilha de 3 quilômetros? Agora você quer que a gente trabalhe? Que é isso? Vai ficar tudo bem A gente limpa esse lugar Deixa ele bonitinho Vai ser legal Vai ser divertido Como é que pode ser divertido limpar uma quadra de tênis? Olha, a questão não é o trabalho A questão é todo mundo junto Trabalhando com uma equipe Não acredito no que eu tô ouvindo Isso é lavagem cerebral Tá bom A gente começa ali pela cerca Tchau 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 Preciso de uma reconstrução total pra ontem Uau Como você tá diferente Você fica linda sem maquiagem Ai Ai Meu corpo tá todo dolorido Ai Já usou maquiagem alguma vez? Não Não Senta aqui Legal Tem uma pele muito boa Devia cuidar dela Ah, eu lavo com sabão Sabão? Sabão é a pior coisa pra pele de uma mulher Minha amiga Valentina e eu cuidamos da pele uma vez por semana Parece que a minha pele tá rachando Quer ver? Bom dia Que horas são? Ah, 5h45 Por que eu tenho que acordar tão cedo? Dormir cedo faz uma menina acordar cedo e ser mais feliz Ah, isso não deve estar na bíblia, né? Ah, você dormiu bem? Ah, ontem à noite foi tão legal Parecia que você era minha irmã mais velha Ai Ai Você quer ajuda? Não, eu tô bem Só parece que alguém jogou uma bigorna nas minhas costas Ai, que horror Ai, por que você não vai indo e avisa ao Sr. Graham Que eu não posso sair da cama porque minhas costas estão doendo Pode ir Tá Ai Ah Hum PUM PUM Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto